O incêndio florestal é gerado pelo fogo do desmatamento e pelo fogo da limpeza de pastagem. Então, se a gente reduz os dois, a gente vai reduzir os incêndios florestais, por consequência. Existem outros tipos de fogo, por exemplo, fogo criminoso, alguém que vai na floresta e coloca fogo de forma criminosa. Legenda por Sônia Ruberti